Tô 9h20! Tô 9h20! Bora! Viste como é que é? Você viu? Tá parecendo um Zucca na vida! É! Pode te deixar na bota! Pode te deixar na bota! Pode deixar que ela tá segura! Vai! Olha! Olha o Salvador! Ah! Então! Então! Pode! Espera aqui! Grande Daniel! Tô! Tá parecendo! Tô! Vamos lá. Na pedra, na pedra. Na pedra. Na pedra? É. Fala, você desceu ali, bora da ficha. É? Você desceu ali e ficha, fala. Desce bem. É pra onda agora? É, sempre é subir, até é lá em cima. Mas não é melhor esperar ou não? Salvador, na pedra. Na pedra. Na pedra, Iá. Aqui. Aqui. E aí, eu vou lá. Vamos lá! Kosh! 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 Não deixe o caminhão, porque tu estás em cima das canhas, cara. Tu chega a ZT aqui, eu escuto aqui. Eu escuto aqui. Segunda? Segunda? Ei! Primeira! Segunda? 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 Ele volta de novo. Aqui é porque aqui tá fundo ainda. Aí tá seguro. Aí tá fundo ainda. Ôi, como é? É. Aê. É. 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 É, é, é. É, é. É. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Daí não vai. Daí não vai João Luiz. Não é? Não é? Não dá aula. Daí se asia. Cô e o solança vocês. Vai tomar um banho em adults. Olha o Iagua. É. Ih, ela não vai não dar aquilo. Oh, oh! Mas ali para cima das pedras ou não? Mas ali para cima das pedras. Mas ali para cima das pedras. Mas ali para cima das pedras. Não, mas eu ia virar aqui. Mas ali para cima das pedras. 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 Mas ali para cima das pedras.